Oi pessoal, aqui é o KFAM, é o João Matias e estamos aqui por mais um vídeo e hoje vamos jogar Fortnite. Eu estou aqui para completar um desafio da ordem populosa e que é para matar... Ok, vamos lá entrar. Ok, entramos no Fortnite. Agora vamos a jogar, olha se consigo fazer esse desafio. Ok. Tempo tudo pessoal, já está tudo aqui no baú. Começou esta casa. Fecha a porta. Ok, e agora pessoal, vamos tentar esconder para eles não apanharem. Vamos lá. 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 E agora pessoal, deixem um like neste vídeo e subscreveram o meu canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos novos. E pronto. Se gostaram deste vídeo, deixem os comentários. O que gostaram deste vídeo, a gente meio mentre curtuaram. 19 segundos. É agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vámona. Ok pessoal, completamos esta ronda, quer dizer, não completamos a ronda, mas os homens foram embora. Espera, vou fazer aqui uma coisa. Agora, e bem, já estou pronto, e agora vamos esperar até que eles sejam embora. Ok pessoal, já acabou o tempo e agora vamos acabar com elas. Saiam daqui? Não! Afon... 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 Uh oh, sem missão, não, eu quero aquela arma. Consegui, ah não, fogo, olha até que eu acabei com uma. Uh oh, sem missão, não, eu quero aquela arma. Uh oh, sem missão. Ok, está sendo difícil pessoal, mas vamos conseguir. Ok, não vamos conseguir. Adeus. Ué, como eu tenho desafio, não, 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 só falta um segundo, um segundo. Yes. Ok, consegui. Ok, conseguimos. Já volto. Ok pessoal, começou. Já tenho armas diferentes, mais balas. Agora vamos ver se é possível. Tá bom. Uh oh. Não, não estou em ma... Boa. Ok, rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Não vai dar pessoal. Não. Não. Ah pá pessoal, eu iria ganhar. Se tipo eu tivesse mais... Mas não. Ah pá, foi o que eu queria ganhar. Tudo bem. Toda a gente me aterros. Bom pessoal, voltamos aqui ao lobby. Gostei muito de vos conhecer. E vai. Fiquem bem. E até a próxima.